A beleza está à vista, mas há um lado da construção que poucos vêem. As obras iniciadas contratavam o pessoal, não sei se daí seria buscar algum dinheiro ou não, mas depois as obras não tinham andamento. Não me pagaram 7 meses dos 12 que eu cumpri praticamente de trabalho. Fiquei com 5 meses, 6 meses em atraso. Era tudo uma fachada, digamos. As pessoas não trabalhavam, nada trabalhavam. Nem sequer recebíamos, nem nos davam uma satisfação. Eu disse à minha filha, eu vou, e um dos motivos pelo qual vou é juntar dinheiro para te pagar o mestrado. Concretizou? Não, concretizei, naturalmente. Para muitos, o dinheiro já tinha destino, na data da partida. Quando é que foi para Angola? Em fevereiro. De 2015? De 2015. Fui para Angola em abril de 2013. A 6 de novembro de 2014 embarquei para Angola. E colocaram-me no Lubango. E a ideia era ficar lá quanto tempo? Aquilo era um projeto, a obra que eu ia fazer tinha duração no mínimo de entre 2 a 3 anos. As datas variam, mas as condições eram muito semelhantes. Luís, Jorge e António são apenas 3 das dezenas de portugueses contratados pela ImoSul, uma das maiores construtoras angolanas. Foram-lhes prometidas condições apelativas que não foram cumpridas. O salário, as estadias, as refeições, tudo isso eram condições boas. Isso era o que estava contratualizado e o que é que aconteceu? O que aconteceu é que em termos de refeições nem sempre tínhamos refeições. Alguns de nós passámos fome, não havia condições substantivas para nada. Então, foi um longo completo. Em termos de dinheiro, iniciei por ter 2 meses de atraso de salário, estive lá quase 2 meses sem receber. Primeiro os atrasos nos salários, depois o não pagamento, até hoje. Quanto tempo lá esteve? 7 meses. Desses 7 meses, quantos ordenados recebeu? 1 mês, completo. Só? Só. Quantos meses de salário estão em atraso no seu caso? 15 meses, 14 meses. Entre 14 e 15 meses. Só que depois as coisas vão se arrastar e a gente fica sempre na expectativa de receber o que está para trás. A expectativa era gerada nestes altos quadros de construção civil porque estavam destacados para as mais importantes obras no país. Eram obras públicas que o Estado angolano atribuía à ImoSul de Silvestre Tulumba, um empresário apresentado socialmente como familiar do ex-governador do Uambo, o general Cundipayama. O Estado, ao atribuir as obras, fazia pagamentos à cabeça. Tínhamos os down payment das empreitadas que estávamos a fazer, que eram cerca de 15% do valor dos trabalhos. Estávamos a falar de trabalhos para cima de 200 milhões de euros. O que era importante, acima de tudo, era receber o valor ambiental. E quando percebiam que já o tinham, até podiam começar a obra, efetivamente. Mas tinham um interesse de estar ali de dois ou três meses. Depois, no final, o que era importante era esse dinheiro, e esse dinheiro desaparecia no ápice. Havia muita vontade de ter muitas obras, não havia vontade de as executar, de as fazer. Percebiam-me que temos que ganhar obras, não é? Ganhava-se e o down payment era pago, não é? Fazia-se as desmatações, algumas, e depois... andava-se muito devagarinho e... Porquê que isso acontecia? Porque se calhar nunca ninguém explicou a columba que as obras tinham de se fazer, não é? Porque se alguém do Ministério das Obras, não é, agora for perguntar que é feito os down payments, não é? E eu até gostava que essa pergunta fosse feita. Fizemos essa e muitas outras perguntas ao Ministério Angolano da Construção, que prometeu respostas, adiou-as, e apesar da muita insistência, nunca as deu. A empresa em causa ganhou dezenas de obras, dezenas de obras. E o que é que aconteceu? É que a empresa enriqueceu num curto espaço de tempo. Dos muitos projetos que viu, das muitas obras por que passou, viu alguma a ser concluída? Nunca. Porquê? Uma pergunta que tem que fazer ao Sr. Silvestre de Lula. A Imoçu foi contratada para obras em vários pontos do país, mas muitas terão ficado por concluir. No site oficial da empresa, todos os projetos referidos estão muito longe da fase final. Este parque de campismo e complexo desportivo em Benguela está ainda por terminar, apesar de ter como data de inauguração 2014. E esta circular no Lubango ficou assim em terra batida. António Neves era o diretor da obra. Era uma espécie de segunda circular de Lisboa, portanto aquilo dava a volta completa ao Lubango, não é? Essa obra era para ficar concluída quando? Falava sem muitas datas, mas era portanto para dois anos, falava sem dois anos, quer dizer, nunca houve uma data, digamos, fixa. Com recurso a imagens do Google Earth já de 2018, percebemos que ainda hoje a circular está assim, em terraplanagem e não concluída. Dizia-se que já tinham recebido alguns milhares, alguns milhões, mas que tinham sido gastos no outro lado. Como haviam vários projetos entregues ao seu Telumba, vários projetos no país, não é? Nós nunca sabíamos para onde é que ia o dinheiro, ou se já tinham pago ou não tinham pago. Segundo eu, ouvi dizer também, não posso felicitar, a um colega meu de trabalho, que ele desviou do Estado 500 milhões de dólares, dólares ou euros, não sei. Fez projetos agrícolas e nunca fez nenhum. Esses projetos começaram a aparecer, o dinheiro entrava, mas nunca eram comprados os materiais para nós produzirmos. Não havia ninguém que fiscalizasse isso? As fiscalizações em Angola são muito débeis, têm uma posição muito fraca, não conseguiam fazer com que ninguém produzisse. Depois as ligações da empresa a membros do governo também não deixava que se fizesse muito mais. Mas afinal, como é que tantos portugueses foram recrutados para Angola? Era uma empresa de recrutamento e um dos sócios também era sócio da empresa para onde nós íamos. Os primeiros portugueses que foram para a empresa eram do Minho. Os segundos eram da zona do Porto. Os terceiros eram da zona de Coimbra. Os quartos da zona do Alentejo. E já havia um Algarvio. Portanto, quem conhece o mapa de Portugal, se calhar também percebe esta... Porquê que não se voltava às mesmas zonas? Porque se calhar as informações não eram boas. Se calhar as informações não eram boas. O início do processo foi no Distrito do Porto. Sete anos depois fomos perceber onde estão estas empresas, se sabem como estão os portugueses que recrutaram e como é que tudo aconteceu. Foi neste local que os primeiros 120 portugueses foram contratados para a Imosul em Angola. Eram engenheiros, arquitetos, quadros superiores relacionados com as várias áreas da construção civil. O sócio-gerente da Prostaleiro, aqui na Trofa, não quer prestar declarações pelas várias relações comerciais que mantém com outras empresas em Angola. Mas adianta que a Prostaleiro foi criada em 2009, exatamente na mesma altura em que nasceu a Imosul. Faziam, além do recrutamento, as compras de materiais de construção civil para a construtora angolana. Depois, mais tarde, foi outra empresa, noutra cidade, também no norte do país. Depois da Prostaleiro, o recrutamento para a Imosul foi feito através da Prosperplu, que recrutou cerca de 30 pessoas. Esta empresa, que tinha sede aqui em Joane, no concelho de Vila Nova de Famalicão, foi criada por um ex-sócio da Prostaleiro e pela mulher de Silvestre Tulumba, Sheila Capose. Faturou cerca de 2 milhões de euros, durou cerca de um ano e entrou em processo de resolvência com uma dívida de 100 mil euros. O ex-sócio-gerente falou com o Sexta às Nove, mas não quis gravar a entrevista. Diz que quer esquecer de todo este assunto. Admite que confiou no Sr. Tulumba e que a relação era de tal forma familiar que era o tutor legal dos seus irmãos mais novos que estudavam em Portugal. Adianta que ainda hoje está a pagar as dívidas da empresa e que, apesar de ter referido ao Sr. Tulumba esses valores que estão em falta, foi ignorado e que sentia que o empresário angolano tinha prazer em que as pessoas dependessem dele financeiramente. Depois da Prosperplu, os anúncios de emprego em Angola surgem em nome da Cifra Safira, uma empresa criada por Rafael Capose, irmão de Silvestre Tulumba, acionista do Banco Valor e conselheiro do Banco Crédito do Sul criado por Tulumba. A Cifra Safira tinha sede primeiro na Avenida da Liberdade. Boa tarde. O que é que é a Cifra Safira? A empresa Cifra Safira. Depois, no Estoril. Boa tarde. O que é a Cifra Safira? Mas também esta empresa deixou de existir. O volume de faturação desta empresa, no período mais alto, foram umas centenas largas de milhares de euros. Não lhe sei dizer agora de cor, exatamente. Como é que uma empresa destas, com esse nível de faturação, encerra três anos depois? Encerra porque deixou de exportar para Angola. Durante um ano, pelo menos um ano, não fizeram rigorosamente nenhuma venda, nenhum negócio. António Sobral era o contabilista da Cifra Safira e reconhece que, muitas vezes, a empresa era quem pagava os primeiros salários aos portugueses, em nome da Imoso. O primeiro pagamento que me foi feito até foi a Cifra Safira, que está registrada na minha conta, que me fez o pagamento, cá em Portugal. O primeiro salário? O primeiro salário, o primeiro salário, evidentemente. Depois disso, os salários começaram a falhar, tanto para Luís como para os outros portugueses de norte a sul do país, que por causa disso estão, hoje, em situações muito dramáticas. Minha família começou a viver com dificuldade, ainda para mais, estava a tentar pagar a casa. Perdi a minha casa, perdi a estabilidade, alguma estabilidade que eu tinha, não é? Perdi, perdendo o emprego, perdi esse dinheiro todo. Estou cheio de ninguém, estou abandonado. Estou abandonado. Há pessoas, neste momento, que estão numa fase muito difícil. Perderam uma casa tão completamente arrasados psicologicamente. Há uma coisa de uma metade a outra. Sabe-nos como? Eu vou-me alimentando, sabe-nos como? Sabe-nos como? Sabe-nos como? E agora fica com essas dívidas e não tem dinheiro para pagar essas dívidas e pronto, e eles não têm receitas, não é? O que é que vai acontecer essa gente? Com que dinheiro, qual é o dinheiro que eles vão receber que eles possam ressarcir em relação a este problema? Qual é o valor? Em alguns casos, o valor em dívida ascende a várias dezenas de milhares de euros. Alguns ex-funcionários da Imosul apresentaram queixa no Ministério Público em Portugal. O sexto às nove confirmou e, além da Polícia Judiciária Portuguesa, também as autoridades angolanas estão a investigar Silvestre Tulumba. Em causa estão suspeitas de crimes de burla e também de tráfico de seres humanos. Ao longo das últimas semanas, falamos com dezenas de ex-funcionários e de ex-fornecedores. Dizem ter a haver milhões de euros. Mas afinal, quem é este empresário angolano? Silvestre Tulumba tem 37 anos. É natural da província de Huila e é conhecido como sobrinho-neto de Cundipayama, um general que, durante a presidência de José Eduardo dos Santos, foi governador do Uambo, a segunda província de maior importância em termos de estratégia geopolítica de Angola. Este general já foi também ministro de várias pastas num total de 19 anos. Foi governador de Luanda, de Huila, Benguela e Uambo. O Sr. Tulumba, Sr. Silvestre Tulumba, foi-nos sempre dizendo, mesmo quando viemos embora, que queria pagar. Portanto, o interesse dele era pagar. E que quer pagar. Por que é que não pagava? Olhe, isso é uma pergunta que devem fazer tanto efetivamente ao Paulo. Estou sim, Sr. Silvestre Tulumba. Boa tarde. O meu nome é Soraya Ramos e sou jornalista. Estou ligado de Portugal, da RTP. O Sr. assume que vai pagar aos funcionários portugueses que estão atualmente com muitos salários em dívida. Hoje e amanhã foi o que disse? Certeza absoluta. E por que é que não foi pago até hoje? Algumas destas pessoas estão à espera desses salários há vários anos. O Sr. sabe disso. Entrevistamos Silvestre Tulumba ao telefone. E como é que há vários anos não havia condições e de repente hoje já ou amanhã? Então é coincidência, Sr. Tulumba, eu falar consigo hoje e o senhor dizer que hoje os salários vão ser pagos. É uma coincidência feliz, então, Sr. Tulumba. Silvestre Tulumba sentiu-se desrespeitado com as nossas perguntas. Não permitiu que usássemos as suas declarações ao telefone e marcou uma entrevista aqui na RTP. Mas não compareceu. Ao telefone tinha dito que confirmava todas as dívidas aos ex-funcionários portugueses e que lhes ia pagar no dia seguinte. Depois ligou novamente a pedir que não transmitíssemos esta reportagem. O Sr. recebeu alguma coisa? Não, não recebi nada. Acredita nisto? Não, não acredito. António Neves ainda não recebeu, mas o 6 às 9 sabe que já no decorrer desta reportagem, nos últimos dias, pelo menos 7 pessoas receberam agora aquilo que Silvestre Tulumba lhes devia há 2 ou 3 anos. São dezenas os portugueses que dizem que Tulumba lhes deve dinheiro, que contam que durante meses ficaram reféns. Passado algum tempo, percebemos que era um ouro. Depois, veja bem, ficámos reféns, nós ficámos reféns lá. Eles recolhiam os passaportes e eu ficava reféns, quer dizer, ficámos todos reféns. Quando eu cheguei lá em outubro de 2014, os patriados portugueses eram perto de 90. Quando eu vim em outubro de 2015, eram perto de 15. Portanto, eu fui dos últimos a vir. Essa empresa tem que pagar, efetivamente, os salários que estão em atraso e tem que pagar a imunização. Acredita que isso vai acontecer? Eu acredito na justiça portuguesa. O processo está agora a ser investigado, mas alguns dos ex-funcionários que se autodenominam Tulumbados já não têm dúvidas. Ao ladrão da minha vida, ao ladrão da minha saudinha toda, ele me trazou-me da minha coluna, psicologicamente e fisicamente afetado. Roubou a minha família, roubou a minha vontade de viver, roubou-me tudo.